Olá alfartanos e alfartanas, está começando mais um agenda semanal aqui do Alphacom e olha só, tem evento hoje e daqui a pouquinho, então corre para o nosso site para fazer a inscrição, é só clicar no link que aparece aqui na descrição do vídeo. Esse evento é para você que ainda tem alguma dúvida com relação a 2017, será que sai concurso, será que não sai concurso, nós dizemos, tem concurso sim em 2017, você precisa começar a sua preparação, então não esqueça hoje a partir das 5 horas da tarde com o professor Evandro Guedes o evento, eu avisei, tem concurso em 2017, faça sua inscrição agora mesmo, começa daqui a pouquinho. E na terça-feira, dia 1º de novembro, temos um evento para quem estuda para carreiras fiscais, é o Falando em Fiscais com Foco em Direito Administrativo, será um bate-papo entre os nossos professores e você não pode perder, este evento será transmitido apenas aqui pelo nosso canal do Youtube, então caso você ainda não seja um inscrito, aproveite e faça sua inscrição agora mesmo aqui no nosso canal, e não deixe de acompanhar, este evento começa 7 horas da tarde. E nós contamos com a sua participação. E a partir das 8 horas da noite, temos mais um super evento nesta terça-feira, com foco no TRE de São Paulo, evento transmitido direto de São Paulo, não perca a partir das 20 horas, você já pode garantir a sua inscrição, é só clicar no link que aparece aqui na descrição do vídeo, então aproveite. E na quinta-feira, dia 3 de novembro, a partir das 7 e 15 da noite, evento para você que estuda para carreiras policiais, temos aí o Intensivão PRF, Intensivão de Penal com o professor Evandro Guedes, faça sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo, clique agora mesmo e garanta sua participação para aprender tudo sobre penal, para não ficar nenhuma dúvida. E na sexta-feira, para fechar muito bem a semana, temos aí a partir das 2 horas da tarde, maratona de exercícios com foco no TRE de São Paulo. Não esqueça, faça sua inscrição agora mesmo, o link está aqui na descrição do vídeo e olha só, este evento é apenas metade free, a outra metade é pago, se você quiser continuar acompanhando o evento, precisa garantir, precisa comprar este curso, então aproveite. A agenda semanal do Alphacom fica por aqui e na segunda-feira que vem eu volto com muito mais evento para você. Beijão e até lá!